Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem destacando o sétimo e último dia de jogos do torneio Challenger de Vicenza na Itália, temporada 2023, é a oitava edição deste torneio, primeira edição realizada em 2014, e sendo oitava edição, não sei porque o torneio se chama 16º Torneio Internacional de Tênis, como está escrito em romano XVI significa 16, então não entendi bem porquê, mas enfim, eles que se entendam, talvez tenha alguma história que eu não captei. Vamos lá, partida final da chave de simples que envolverá o tênis sul-americano, já que está presente em quadra Francisco Começania, tênista da Argentina, que entrou com um alternate na chave, e que inclusive foi vice-campeão de um outro torneio Challenger na semana anterior, na Macedônia do Norte, na capital Skopje, e que agora chega a mais uma final, enfrentando um jogador da armada espanhola, Pablo Yamas Ruiz, novato jogador de 20 anos, que faz esta decisão, também nessas quadras de Saibro, a armada espanhola contra a armada argentina, é o que veremos nesta partida decisiva, e as arquibancadas à esquerda, da quadra central do complexo turístico do tênis, Paladio Novantoto, está praticamente lotada, praticamente, vem chegando algumas pessoas para tentar ocupar os lugares que restam, mas a grande parte dos assentos estão preenchidos, ocupados. Tornei o Challenger de Vicenza, de categoria 75, por distribuir 75 pontos ao ranking, ou para o ranking, para o campeão, e que distribuiu um total de 73 mil euros aos tenistas participantes. Esta partida está jogada em melhores de 3 setas, todos com tie-breaking, que você vai conferir aqui na TV8, no formato compacto. A partir de agora, vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez, da Nassau. Esta é a listagem dos campeões mais recentes do torneio, 2016, Guido André Odzi, da Argentina, 2017, Marton Fuchovic, da Hungria, 2018, Delien, da Bolívia, 2019, Alessandro Gianessi, 2022, André Pelegrino, os últimos dois, italianos. Nas temporadas 2020 e 2021, estas, na verdade, foram as temporadas em que este evento não aconteceu por conta da pandemia mundial. A premiação do torneio, como eu já havia dito, 73 mil euros no total, 9.880 euros para o campeão, além de 75 pontos para o ranking da ATP, e para o finalista, o vice-campeão, 5.820 euros e 50 pontos. Aí você já está vendo a ficha do Francisco Começani, argentino de 22 anos, nascido em Marder Plata, 1,78 metros, de altura 68 quilos, profissional desde 2021. Nesta semana, ele entrou com o ranking número 241, melhor ranking 204, em julho de 2022. A Começani venceu a Kimmer Copians, da Bélgica, cabeça 7, 6-3, 7-6, a Vitali Satsko, da Ucrânia, vindo do Qualy, 6-3, 2-3 e 6-3, 2 a 1, portanto, o único set perdido pelo Começani foi neste jogo. Em seguida, a vitória sobre Matheus Puccinelli, de Almeida, do Brasil, Alternate, 6-2, 6-2 e a Francesco Pássaro, da Itália, cabeça 1, por 7-6, 6-3. Começani assumiu 7 horas em quadra antes da final. Pablo Llamas Ruiz, espanhol de 20 anos, nascido em Jerez de la Frontera, 1,88 metros de altura, 80 quilos, profissional desde 2020. Número 223, no ranking da semana, este, no seu melhor registro de ranking, registrado exatamente nesta semana, iniciado em 29 de maio. Llamas Ruiz venceu a Sho Shimabukuro, do Japão, cabeça 8, 6-3, 6-3, a Stefano Travalha, da Itália, vindo do Qualy, pressu da virada, 4-6, 6-1, 6-2, a Luca Nardi, outro italiano, cabeça de chave número 2, e convidado, ele foi convidado, mas cabeça 2 pelo ranking, 6-3, 6-4, e vitória tranquila sobre Román Andrés Burruchaga, da Argentina, vindo do Qualy, 6-3, 6-0. O Llamas Ruiz, que acumulou 5 horas e 49 minutos em quadra em sua campanha até aqui. Este será o primeiro confronto entre Começani e Llamas Ruiz no circuito. E vamos ao compacto aqui pela TV8. Tudo bem, aqui vemos na parte próxima do vídeo o Francisco Começani, da Argentina, servindo em 15-30, ele serve com bolas novas, é o oitavo game do primeiro set. Pablo Llamas Ruiz, lidera 4-3. Segundo serviço. Esta é a primeira troca de bolas da partida, já que os primeiros sete games foram jogados. Saque aberto e com muito efeito, e teve muita dificuldade, o Llamas Ruiz a fazer a devolução de revés. Tentou o dropshot e falhou o Começani, arriscou demais e pagou por isso. Duplo breakpoint para Pablo Llamas Ruiz, da Espanha. Primeira chance de quebra para o Espanhol, o argentino Começani, que teve 6 chances de quebra de saque, mas acabou não convertendo. Foi logo no começo, nos primeiros dois games, no saque do Llamas Ruiz. Grande bola do Começani. Aplaudi o público. Aproveitou o argentino que a bola foi curta do Espanhol e partiu para a vencedora na paralela. 30-40. Breakpoint número 2. Exagerou agora o Llamas Ruiz na devolução de saque e com o revés. Bola fora. Salvo breakpoint. Duplo breakpoint no caso. Ou duplo breakpoint salvo, porque às vezes não foi pelo Começani até salvado. Iguais. Ou apareceu ter tocado a fita e tocou na fita da outra devolução e o Começani parou na rede. Começani iniciou com uma devolução na paralela, tocou a fita e subiu até o fundo de quadra. Llamas Ruiz fez na devolução seguinte uma outra pancada na bola que tocou a fita e o Começani se atrapalhou. Terceiro breakpoint para o Espanhol Llamas Ruiz. Saque bem aberto e o Começani se encheu de brilho e não teve a menor dúvida de subir a rede e fazer a bola vencedora no vôleio na paralela. Bela jogada do Argentino para salvar o terceiro breakpoint. Você está conferindo na repetição. Saque muito angulado perto da linha. Llamas Ruiz fez o possível para tentar a passada, mas foi exatamente na mão do Argentino que foi para a vencedora. Dropshot do Começani vem a rede de Llamas Ruiz e fez um bom ataque profundo. Mirando no revés e o Começani falhou. A bola já estava também passando do ponto. Boa jogada do Espanhol no approach que ele realizou. Quarto breakpoint para o Pablo Llamas Ruiz neste game. Bom ataque do Começani. Dropshot. E ele falhou de novo. Tentou o dropshot cruzado. A bola acabou saindo no corredor de duplas. Bola fora. Game para o Pablo Llamas Ruiz. Primeira quebra da partida é em favor do jogador espanhol que lidera por 5 a 3. Primeiro set. 41 minutos de partida. Final do Challenger de Vicenza na Itália temporada 2023 que você confere aqui na TV8. Serve para o set. Pablo Llamas Ruiz. Segundo serviço. A árbitra de cadeira é a Tietilha Alberti da Itália. Nossa bola muito angulada do Começani. Grande bola. Dropshot do Começani. Foi a rede do Llamas Ruiz porque não teve outro jeito. E aí que enfiou um dropshot de voleio maravilhoso. Que toque. Que toque. Espetacular aí o Llamas Ruiz. Não é à toa que a torcida está se divertindo. Muitos aplausos para o Espanhol no fechamento do ponto. Sei que você já está revendo. Mas impressionante o toque para fechar o ponto. 15 a 0. Estamos aqui no nono game dos primeiros set. A Blas colocou os primeiros serviços em quadra. Na sequência partiu para o ataque. Aí o Llamas Ruiz atacando o backhand. Tentou a passada Começani na paralela. Ruiz fechou. Começani jogou na paralela. E agora Paredão Argentino para fechar o ponto de vez. Com este belo voleio cruzado. Mais um momento de muitos Aplausos Na quadra central. Em El Campo Centrale. Quinze iguais. Você está aqui na TV8. Este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos. Que transforme você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal. Curta e clique no sino para receber novas notificações. Bola um pouco longa demais aí do Começani na última tentativa. 30 a 15. Pablo Llamas Ruiz da Espanha Está a um ponto De chegar ao primeiro set point da partida. Angulo em demasio começanha. Jogo para fora na devolução cruzada de backhand. 40 a 15. Dois set points para Pablo Llamas Ruiz da Espanha Para abrir a contagem nesta partida final da chave de simples do Challenger de Vicenza. Boa bola na paralela por parte do Llamas Ruiz. Bola dentro do Começani e lá vai ele para o Swing and Volley. Excelente ataque do Começani, provocando o reforçado de Llamas Ruiz. 40 a 30. Ainda é set point para o Espanhol. 40 a 30. 40 a 30. É a segunda chance para Llamas Ruiz manter o saque e fechar o primeiro set. Bom ataque do Llamas Ruiz no revés do Começani, que acabou cometendo o erro forçado. A bola parou na rede. Game para Pablo Llamas Ruiz, que fecha o primeiro set, fazendo o placar de 6 a 3 em 46 minutos de partida. 1 a 0 para Pablo Llamas Ruiz, nesta final do Challenger de Costanza e Vicenza. Na Itália, temporada 2023. Primeiro set foi para a conta. Inicia bem o Espanhol nesta partida decisiva, valendo o título de campeão da 8ª edição do torneio Internacional de Tênis de Vicenza. Que pelo menos no título do torneio, repito, está informando o 16º. Não sei se é acumulado com algum outro torneio que já teve na cidade, mas enfim. Aqui na TV8 você confere este compacto, esta reportagem da final em Vicenza. E os números estatísticos são estes. 85% de aproveitamento do primeiro saque do Começani e 77% para o Llamas Ruiz. Portanto, percentuais bem altos. Com relação ao primeiro serviço, o Llamas Ruiz teve um percentual de ganho de pontos com o primeiro saque menor. No percentual, mas só que foi equivalente a 20 pontos contra 16. Com o segundo serviço, o Começanha não ganhou nenhum ponto. 0%, 0 em 4. Já o Llamas Ruiz ganhou 7 em 10, 70%. Além da vantagem de uma quebra de serviço. E o Llamas Ruiz venceu 37 pontos contra 32. 46 minutos de primeiro set. Vitória do Espanhol, 6-3. Agora o segundo set. Imagens do sexto game com o Pablo Llamas Ruiz da Espanha ao serviço lá no fundo. O Começanha lidera 3 a 2. 40 iguais e a terceira igualdade em 40 neste sexto game. Segundo serviço para o Espanhol. Que bola do Começanha. Apareceu temerado na linha e acertado. Que bola profunda. Para chegar ao Breakpoint. É a segunda chance de quebra para o Argentino neste game. Vai jogar, portanto, seu oitavo Breakpoint no acumulado na partida. Ele teve 6 deles no primeiro set. Contra uma quebra em 4 de Llamas Ruiz. O Scaldinha deu fora. Não houve nenhuma reclamação por parte do Espanhol. Então, vamos seguir o saque. Erro de Llamas Ruiz na rede na devolução de backhand. Game para Francisco Começanha. Primeira quebra de saque em favor do Argentino nesta final em Vincenzo. O Francisco Começanha. O Francisco Começanha lidera agora 4 a 2. Segundo o céu. Você já está vendo a tabela com os principais rankings dos jogadores argentinos nesta semana. O Francisco Começanha é o atual 19º da listagem mundial dentre os argentinos aqui em 241. Mais 32 postos com relação à listagem anterior por conta do vice-campeonato em Escopia. Os 4 primeiros. Francisco Tirundolo, número 23. Sebastián Baez, número 42. Tomás Martínez de Verri, 49. Pedro Cattin, 64. Dentre os espanhóis, Pablo Yamastro Ruiz é o 11º. Ranking 223 nesta semana. O top 4 dentre a armada espanhola. Carlos Alcaraz é o número 1. Rafael Nadal atualmente é o 15. Paulo Carreño Busta, 21. E Roberto Bautista Agut, número 24. O tempo foi o que disse agora a Ciccilla Alberti, árbitro de cadeira italiana, nesta final do Challenger de Vicenza, no Vêneto, na Itália, temporada 2023. 5 a 2 para Francisco Começanha, da Argentina, neste 2º set. Nesta final contra Pablo Yamastro Ruiz, da Espanha, que vai servir com bolas novas para salvar o 2º set. Esta é a 2ª troca de bolas. A primeira ocorreu após os primeiros 7 games, e o warm-up, os 5 minutos prévios da partida, são considerados como 2 games jogados por efeito de trocas, e depois as trocas ocorrem a cada 9 games. Que disparo do Começanha de backhand bola na linha do jogador argentino. Mira laser. Que começo, hein? 0-15, 8º game. 2º set. E lá vem o Yamastro Ruiz à rede, e faz um toque impressionante. Que toque neste voleio! Que bola deste novato jogador espanhol. 15 iguais. Você pode conferir aí, que subida à rede, e ele foi lá, quase que no chão para fazer o voleio. Quase que saiu um bate pronto. 15 iguais. Valeu aí na devolução, o Começanha 30-15. Você está aqui na TV8, e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos turnês da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Bola um pouco longa demais. Do espanhol, 30 iguais. 30 iguais. 30 páre, como disse a Tietilha Alberti. Portanto, teremos um ponto gigantesco este. E é só recordando, o Yamastro Ruiz serve com bolas novas. Mas é um ponto importantíssimo para o argentino. Grande bola do Começanha. Inicialmente, ele enfiou uma bola bem profunda, mesmo aqui no forehand do Yamastro Ruiz, aqui na direita. A bola pareceu ter encurtado, e o Começanha partiu para a bola winner. 30 a 40, set point para o argentino. Que tem uma quebra em 8 oportunidades, contra uma quebra em 4 chances para o Yamastro Ruiz, o espanhol. Um drop shot. Ah, fala sério, cara. O que passou contigo, Pablo? Eu me passou contigo, muchacho. Que pelota foi essa? Sem comentários. Que é isso. 6-2 para Francisco Começanha. O segundo set foi para a conta, e o argentino acaba de empatar a partida. Segunda, quebra de serviço em favor do argentino. Após 1 hora e 25 minutos no tempo agregado de jogo. 39 minutos de segundo set. 1 a 1 em set nesta final do Challenger de Vicenza, na Itália. Temporada 2023. Que você confere aqui na TV8. Porcentual igual de aproveitamento de primeiro saque. 67% para ambos. Pontos grandes com o primeiro saque. O Começanha com 79% contra 45%. E apesar desta diferença grande no percentual, mas foi equivalente a 2 pontos a mais só para o argentino. 2 quebra de serviço em 3 oportunidades para Começanha. Esse foi o principal fator favorável ao argentino, que não cedeu o breakpoint ao espanhol. 31 pontos para o argentino, 20 pontos para o espanhol neste segundo set. Partida empatada 1 a 1 após 39 minutos de segundo set. Morre 25 minutos no total. Agora o quarto game do terceiro decisivo set. Aqui vemos Pablo Llamas Ruiz ao serviço em 15 e 30. Francisco Começanha lidera 2 a 1. Apenas colocou o saque em quadra e o Llamas Ruiz. Partiu na sequência para o ataque na segunda bola, mas acabou falhando. A bola foi além da linha de base. Bola fora, 2 breakpoints para Francisco Começanha. O argentino que tem 3 quebras em 10 oportunidades contra 2 quebras em 6 para Llamas Ruiz. Mais uma ameaça do saque do Llamas Ruiz, que apenas colocou o saque em quadra. Não colocou com potência. Tentou aí privilegiar as evoluções e acabou falhando nesta última. Com isso o argentino mais uma vez quebra o saque do espanhol. O único game feito pelo espanhol foi na quebra de saque para se mudar o argentino no primeiro game. E até agora ele não se impôs. E Começanha vira o set, faz 3 a 1. Nesta terceira série. Aí está a informação da presença de Daniel Dutra da Silva e Matheus Pitinelli de Almeida na chave de duplas. Eles pararam na semifinal, sendo vencidos pela dupla indiana que avançou a decisão. A outra dupla foi formada pelo Fernando Romboli e Marcelo Zorman. Que passaram pela semifinal. Em sets diretos, batendo a Rio Noguchi do Japão e Adam Taylor da Austrália. Mas parando exatamente nos finalistas indianos, o Rajesh Kutrapali e o amigo dele, o Sr. Patel. O Sr. Patel Krishnamurti, enfim, o whatever. Os 6-3 e 6-2, portanto, ficaram com o vice-campeonato Romboli e Zorman. Nesta fase, neste torneio Challenger de Vicenza na final de duplas. Romboli e Zorman que entraram com a dupla cabeça 4 da competição. 2 horas e 3 minutos de partida, 38 minutos nesta terceira série. Vai servir para salvar a partida e o campeonato. Pablo Llamas Ruiz, Francisco Começania da Argentina lidera 5 a 2. Ele não está tomando nem em função na hora do saque. O Yamas Ruiz, que foi inclusive atendido pela equipe médica do torneio após o quinto game. Começania já vencia por 4 a 1. E aí está. O Yamas Ruiz se mantém no jogo como pode, mas ele apenas colocou o saque e o Começania partiu para o winner. 0 a 15. O Yamas Ruiz fez o possível para se defender aí. E na volta o Começania acabou pegando na subida e fazendo a vencedora 0 a 30. Sem condição nenhuma de jogo espanhol neste final de partida. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. O argentino Francisco Começania chega ao triplo match point após aceitar o winner. O Yamas Ruiz não quis abandonar a partida. Foi uma partida decisiva de um torneio Challenger. Ele não quis abandonar, mas ele não teve muita condição. Triplo match point. Aí o Ruiz tentou a deixada e acabou deixando na rede. E o Francisco Começania da Argentina vence a partida de virada 2-7-1. 3-6, 6-2 e 6-2. O argentino Francisco Começania chega ao título de campeão do Challenger de Vicenza na Itália. O público aplaude efusivamente os finalistas. Inclusive Começania acaba de se levantar ali para agradecer ao público pelos aplausos. Eu só não tive a impressão de o Yamas Ruiz também ter recebido o aplauso. Porque ele jogou no sacrifício. Este último game que durou quase nada. E foi quebra de saque, foi de zero. O Yamas Ruiz realmente não estava em condições. Apesar de que quando ele foi atendido, no game seguinte ele manteve o saque. Fez o segundo game. Mas agora neste último game, realmente sem a menor condição de jogo. O Pablo Yamas Ruiz que realmente jogou de maneira valente este final de partida. Aí estão os números finais para você. Os dois jogadores tiveram um percentual acima de 70% no aproveitamento de primeiro saque. O Começania venceu 8 pontos a mais quando sacou o primeiro serviço. O Yamas Ruiz, no acumulado na partida, ganhou 8 pontos a mais quando sacou o segundo. Mas principalmente por conta do primeiro set que foi desastroso para o Começania no quesito. Já que ele havia jogado 4 vezes com o segundo serviço e não ganhou nenhum ponto. E o Começania que ao final da partida conseguiu 5 quebras de saque em 12 chances contra 2 quebras em 9 do jogador espanhol. O Começania venceu 19 pontos a mais na partida. No total 96 a 77, 2 horas e 4 de partida. 39 minutos de set final. E a vitória do Francisco Começania que ganha o título de campeão em Vicenza Challenger categoria 75. E que distribuiu 73 mil euros. Apesar do vice-campeonato do Pablo Yamas Ruiz, o negócio não foi assim tão prejudicial. Não foi tão caótico para ele. Apesar aí do final em que ele não esteve bem fisicamente em quadra. Você pode inclusive verificar aí nas informações fornecidas pelo ATP Live Rankings. Que o Começania, ele sumou 59 pontos na semana. E chegando a marca de número 190 como seu melhor ranking pessoal. Novo melhor ranking para o argentino Começania. Uma elevação de 51 pontos no ranking da TPA. Pablo Yamas Ruiz também veio bem. Sumou 32 pontos na semana. O equivalente a 32 postos de elevação. Pelo menos o que pode de repente prevalecer até a próxima semana. Lembrando que o ranking da ATP o próximo que fechar vai ser na outra semana. Porque estamos em andamento com o Roland Garros. Que termina no outro domingo, dia 11 de junho. Portanto, mas neste momento, pelo atual Live Ranking. Chegará ao seu melhor ranking, o Começania, 190. E ao Pablo Yamas Ruiz, imediatamente abaixo do Começania, ranking 191. Estas foram as informações do Challenger de Vicenza, temporada 2023. Que você conferiu aqui na TV8. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho